Fala gurizada, tudo certo? Espero que sim, aqui tudo tranquilo. Essa semana um amigo postou ali no grupo das Tenerês, no Facebook, uma foto que ele pegou, uma foto da Tenerê 250, fez uma montagem próximo do que ele gostaria, ou como se fosse um protótipo feito por ele de uma nova Tenerê, né? E aí, claro, teve... Muita gente gostou, muita gente criticou, e muita gente levou a sério como se realmente fosse uma verdade, como se aquilo ali fosse um protótipo da Yamaha. Aí o cara ficava lá se explicando, dizendo que não, isso aí foi um negócio que eu fiz no Photoshop, não sei o que, sei o que lá. Mas beleza, isso é uma discussão, na verdade. Esse lance da nova Tenerê, a Tenerê 300, Tenerê 320, Tenerê com motor de MT-03. Por que que acontece? Quando tiraram a Tenerê do mercado, já tinha a MT-03. E aí, lançaram a MT-03 com motor 320, aquele motorzinho bem bacana que a MT-03 tem, que anda bem. E aí depois tiraram a... Eu não lembro, acho que em 2016 veio a MT-03, não tenho certeza. E 19 tiraram a Tenerê de linha. E aí começou a se cogitar, não, agora vem a Tenerê 320, tiraram porque vem a Tenerê 320. E... Beleza, 19, mas não... Agora a gente está em 2020, até o momento a Yamaha nunca falou em Tenerê 320, nunca saiu o projeto, nunca saiu nada. E a galera fica na expectativa ali, falando que pode vir, pode não vir. O que eu sei é o seguinte, tem muita gente que sai, tanto da XRE como da Tenerê 250, pra CB500. E não sei se a galera já viu e tal, mas tem vários, tem alguns testes em pista. E também a galera que anda em rua e tal, que a MT-03, ela anda, cara, bem parecido com a CB500. Então, faria sentido. Porque... Então é aí que faria sentido tu lançar uma trail, digamos assim, com o motor da MT-03, que é uma moto que anda parecido com a CB500, e aí tu concorre, tanto com a... com a XRE300, como com a CB500, né. E assim, a galera que tem Tenerê e tal, cara, muitos sonham, especulam, falam sobre... e muito da galera quer muito essa tal Tenerê 320 com o motor da MT, né. Muito se fala, assim, nos grupos e tal. Certa vez, falando com alguns vendedores da Yamaha, os caras falaram que a Tenerê, a 250, ela se vendia sozinha, cara. Não precisava nenhuma campanha de marketing, divulgação e coisa, porque essa moto se vende sozinha. Porque... O que acontece? Tu pega o nome da Tenerê, uma moto lendária, fez história no Rally e tal, toda aquela coisa. Tu fala em Tenerê, é outra coisa, é uma... é uma... é uma simbologia de moto de Rally, que moto que dura muito e tal, toda aquela coisa. Tu pega e põe esse motor menor, tu faz uma moto de baixa cilindrada com esse nome Tenerê, com algumas características de... umas características trail de moto que anda na terra mesmo, tu ganha o público. porque tu pega uma fatia muito grande do mercado, que é aquela fatia da galera que não está comprando o Tiger 800, não é a galera que está comprando a Africa Twin, não é a galera que está comprando Versys, é a galera que tem talvez menos grana para investir, mas ao mesmo tempo quer uma moto legal, quer uma moto bacana. Então... a Tenerê 320 seria muito, muito da hora, assim. A galera, pelo que se vê, assim, nos grupos e tal, e conversa com a galera que tem Tenerê, seria um... cara, um baita negócio. Mas eu não sei, a Marra parece que se amarra muito nessa questão de lançar novos modelos, lançar motos novas e tal, tanto que, às vezes, o modelo fica sem renovação anos no mercado, né? Fica por anos sem receber upgrade, sem ser feito nada na moto, só vendendo aquela mesma fórmula. Isso é ruim? Não necessariamente. não necessariamente. XT660 está aí para falar. A moto meio que não mudou por anos, mas é uma moto que, cara, é aquilo ali e ela supre e virou uma moto lendária também. XT660 é uma moto que tu fala, XT660, a galera pira, né? Então, não necessariamente isso é ruim, mas aí a Marra meio que demora para fazer as coisas, a Marra demora para lançar novos modelos de fazer esse movimento. e, por exemplo, a própria TNR 700, que é uma moto que lançou na Europa agora, fim de 2019, início de 2020 ali, é uma moto que, cara, se tivesse lançado agora, que está em alta, se tivesse lançado agora que está em alta o lance das Big Trail, que todo mundo quer, muita gente que está comprando o Big Trail, antes estava em alta o lance das Naked, agora a galera pirou nas Big Trail e muita gente comprando o Big Trail. Tu pegaria essa fatia do mercado porque, por exemplo, a Yamaha, o que que tu vai ter para comprar de Big Trail da Yamaha agora? É a Tracer 900, que, na verdade, é uma moto que é uma estradeira, né? Eu não sei exatamente qual é, talvez seja uma Sport Touring, eu não sei exatamente qual é a categoria dela, eu acredito que não seja a Big Trail, e a Tenere é 1.200, só que aí tu já está num patamar acima ainda, tu não está na média alta, tu está na alta já, então a Yamaha perdeu esse, talvez estivesse perdendo esse timing do mercado, das Big Trail. Claro, daqui a pouco vai lançar aqui, vai vender, provavelmente vai, muito bem e tal, toda aquela coisa, mas o timing ali, na hora que está explodindo a coisa, eles meio que cagam para o lance, assim, então a Tenere 320, talvez demore para sair, se é que vai sair, ninguém sabe se realmente vai ser lançado pela Yamaha, porque ficou uma lacuna, o que lançou agora foi a Lander 2020, que eles mudaram totalmente a estética da moto, ela ganhou umas carenagens, e tal, ficou um pouco diferente, tem um brother do canal, o Rob Link, o Rob Link, ele fez a dele uma motarde, a Lander motarde, dessa nova, e cara, super combinou, tipo assim, se tivessem lançado ela original, motarde, daquele jeito, tenho certeza que seria um sucesso, porque a moto ficou linda, o cara pegou os aros Didi da Lander 2006, 2007, da Lander X, que era a motarde de fábrica feita pela Yamaha, e ele pegou os aros daquela, e cara, a moto ficou sensacional, mas então, enfim, é uma opinião minha, o lance é, será que vem a 320? Será que a Yamaha vai lançar uma Tenere 320? Ou será que a Yamaha vai fazer uma Tracer 320? Que isso é uma outra coisa que se especula também, né? Se fosse uma Tenere 320 com uma característica trail, moto pra terra, moto pra botar no barro mesmo, eu iria de Tenere 320 certo, eu com certeza faria um esforço, compraria ela, apesar de que, ela já não vai ser uma moto mais tão barata, provavelmente, vai ser uma motinha ali que vai custar o que? Uns, acima de 20 mil, provavelmente, que é isso aí que já tá custando a ZMT, né? Já tá acima de 20 mil, e, mas, eu compraria, porque aí é uma moto que tem um motor bem elástico, dá pra brincar no off-road, pega a estrada de boa, mas, eu não sei, cara, não sei o que esperar da Yamaha, não sei se a Yamaha lança, deixa aí no comentário, e aí, tu acha que a Yamaha lança a Tenerê 320, ou tu acha que vem uma Tracer por aí, ou tu acha que nem vem nada, eles vão fazer outra coisa, é, bom, fica a dúvida aí, galera, só especulando mesmo, não tem muita certeza de nada, pra falar a verdade, ninguém tem a certeza de nada, né, do que a Yamaha pretende fazer, é, a galera ainda espera a Tenerê 700, que é uma moto que, que também, deu um certo alvoroço no mercado, quando saiu, assim, a galera ficou bem, bem animada, porque saiu a Tenerê 660, de linha, né, e aí, logo lançou a Tenerê 700, e aí, deu aquela, aquela mexida no mercado, de novo e tal, mas, a galera da Baixa Cilindrada, que é uma galera que tem um poder de, o poder de compra, um pouco menor, que espera por uma 320, que tem um valor menor, que aí, é onde a maior parte da população, consegue comprar a moto, que não é as motos grandes em si, mas sim, a moto de menor cilindrada, tanto que o que mais vende, em números, é, de Baixa Cilindrada até Alta, né, então, a galera espera muito, quer bastante, e, vamos ver, né, cara, o que a Yamaha vai fazer aí, se a Yamaha vai agradar, essa fatia do mercado, se não vai, é, mas é isso aí, gurizada, fica aqui, o papo de hoje é esse, será que a Yamaha vai atender, esse público, que quer a 320, quer a Tenerê Nova, ou será que não, será que não vem, vem outra coisa, não sabemos, temos é esperar, mas, deixa a tua opinião aí, comenta, o que que tu acha, será que vem a 320, por quanto será que ela vem, será que vai ser Tenerê, será que vai ser Tracer, será que ela vai ter a característica de andar na terra, ou uma característica mais estradeira, deixa o comentário aí, e é isso aí, gurizada, se gostou do vídeo, deixa um like aí, para ajudar o canal, caso não for inscrito, se inscreve no canal, acompanha, as playlists, dicas e aventuras, que são as playlists, que eu, as playlists que eu criei, as dicas, na maioria das vezes, é sobre a Tenerê, por enquanto, a Tenerê 250, enquanto eu tiver ela, e, a playlist aventura, é dos rolês que eu faço, alguns solo, e outros com, alguns amigos que eu tenho, que fazem essas indiada, que eu faço também, então, acompanha aí, dicas e aventura, e é isso aí, gurizada, e até o próximo vídeo, valeu!